Gente, eu amo que a Doritos, tudo que eles lançam é uma embalagem diferente da outra, você nunca vê nada igual. Sejam todos bem-vindos ao melhor canal de novidades e lançamento das marcas. Tudo cheguei, oi meu povo, tudo bom? Como vocês estão? O vídeo de hoje é mais que especial, provando o novo sabor de Doritos. Isso mesmo, gente, fazia tempo que Doritos não lançava nada e a Mona resolveu levantar da cadeira e lançar uma coisa. Doritos sabor ketchup rice. Rays. Falei certo na marca Rays, Rays. Eu acho que é Rays, não é? É isso, gente. Eu tô embora nesse vídeo, vocês viram que o vídeo já é daquele jeito, né? Daquelas nossas resenhas. Se inscreva já. E aqui, gente, Doritos sabor ketchup. Gente do céu, que combinação é essa? Esse é o sabor ketchup, se você deixar bastante like, tá? Eu vou dizer Doritos sabor, sabe o quê? Maionese Rays. Rays que é uma das melhores marcas que tem, né, gente? Gente, cá entre nós, nossa, a maionese amarela, menina, é tudo, né? Mais vídeo de hoje, especialmente, eu vou provar o de ketchup. Então, vamos comigo nesse vídeo. A gente vai provar, vai fazer toda essa resenha completa do jeito que vocês amam. Primeiro, a gente vai analisar a marca, depois a gente passar o sabor. Vamos ver qual que é o diferencial, se tem ou não tem gosto de ketchup. Coqui que é o babado aqui, né, gente? E como ela vem, gente, olha que embalagem. Gente, eu amo que a Doritos, tudo que eles lançam é uma embalagem diferente da outra. Você nunca vê nada igual. Não é aquela marca que lança o novo sabor, só mudou o negócio. Não, minha filha, Doritos se inova em tudo, minha filha. Marketing de Doritos fala assim, mona, vamos se inovar. Fazia tempo que Doritos não lançava nada. Acredito eu que o último lançamento de Doritos, assim, de sabor, assim, eu acho que foi o sabor pizza, não foi? Foi o último, assim, que foi pá, estalo. Agora, esse daqui, meu amor, chegou pra causar e a gente vai degustar nesse vídeo, que você vai junto comigo aqui nesse vídeo. Vamos junta. Tamo junta, vamos ficar juntas até o final, embora, tá? Vamos lá. Doritos sabor ketchup, high stomatic ketchup, tá? Esse saco tem 37 gramas, tá bom? Então, é, validade número do lote, bem aqui em destaque, tá? O nome Doritos vem grande de destaque na frente. Lindo, né? Bonito, eu gosto. Ai, gente, eu amo Doritos. Hum, comeu nacho. Babado, mano, é babado, a gente faz babados. Salgadinho de milho sabor ketchup. Contém aromato sintético? Idêntico ao natural. Contém milho transgênico. Gente, essa parte aqui já tá falando o quê, meu amor? Vai me provar isso daqui assando que o tomate do ketchup vai vir puro aqui dentro, pelo amor de Deus. A própria marca já falou. Contém a matricidade idêntica ao natural. Em nenhum momento a marca tá falando assim, Mona, você vai comer isso, meu amor, você vai... Meu amor, você vai comer tomate. Não, tá? A marca tá falando que contém a matricidade idêntica ao natural. Essa embalagem aqui, eu gostei desse desse, vocês gostaram? Gente, eu achei criativa, achei inovador. Diferente das outras embalagens, o vermelho, né? Doritos é um vermelho que, obviamente, iria ficar, né? Doritos, ele tem essa essência do preto, do vermelho e do branco, né? Essas três cores dominam todas as embalagens, assim. Esse último lançamento de pizza ganhou muito de saque porque a embalagem dele era toda verde. E só o símbolo dava um todo de saque do caramba, né? Eu gosto disso porque é uma brincadeira, né? É um diocadilho que a própria marca faz, né? Porque o consumidor tá acostumado com um determinado tom. Aí a marca vai lá e traz outro totalmente diferente. Aí você fica, nossa, como assim, mana? Atravendo coisa nova, como assim, meu Deus, tá? E aqui vem, ó. E aqui vem o Doritos e vários Ketchup. Mais atrás, eu tô vendo que a gente tem, a gente vai ter uns textinhos aqui atrás. Olha isso. Olha isso daqui. Ai, gente, eu quero ler. Eu vou entrar no QR Code. Será que é promoção? Não vale. Gente, eu sou a louca da promoção. A palavra promoção reina na nossa vida de um jeito, minha filha. Que a gente chama, tá? Promoção. Tamo indo, tamo baixando aí, tá? Minha, não importa que seja, a gente tá baixando aí. Doritos. Quer sabor do óbvio, vírgula. Quem busca sempre desafiar a lógica do senso comum. Ponto. Eu amo porque eu tenho que... Eu ia ler que nem um texto, ó. Eu travei porque eu falei assim, mano, eu tenho que ler como se estivesse falando. Não é que nem um texto. E se você é uma dessas pessoas que nem sempre quer fazer o sentido. Você é das nossas, Doritos. Ah, então aqui, o que eles estão falando? Esse trocadilho de E. É pra quem quer sabor óbvio, vírgula. Quem busca sempre desafiar a lógica do senso comum. Porque sabor ketchup a gente nunca viu. Então eles desafiaram o senso comum. Porque isso nenhuma marca trouxe. Então seria algo novo, realmente é novo, no mercado de salgadinhos, né? Aí aqui, escaneia o QR Code. E conte pra gente o que você achou. Sabor aprovado por... Ai, gente, não. Para. Para que eu vou bem colocar aqui o QR Code, mulher. Acho que vai levar a gente pro site dele. Será? Será? Será que a gente vai ganhar uma promoção? Vai aparecer uma coisa aqui 3D? O que será que vai aparecer que a gente é assim? A gente é a louca, né? Doritos. A gente... O que tiver de promoção, a gente aparece. Olha que legal. Conte pra gente o que você achou dos Doritos. Ai, gente. É uma avaliação. Qual a sua data de nascimento? Ai, que legal. Você avalia o atendimento. Gente, que tudo. Gente, Doritos não era assim não, a Diva. A Diva não era assim. Meu Deus. Olha qual sabor você comprou. Olha isso. Vou mostrar até pra vocês só rapidinho, tá? Já vou voltar pro produto. Só pra vocês dar uma olhada. Qual sabor compramos esse? Continuar. Com qual frequência você consome Doritos? Uma vez. Ai, que legal. É tipo um quiz de conhecimento sobre Doritos. E você avalia o produto deles. Olha, a própria marca já ensinuando pro consumidor a interagir com eles. Gostei. Achei legal. Já levou pro site. Já fez uma marketing boa. Que aí a pessoa já olha o site. Já quer entrar no Instagram. Já quer acompanhar a marca nas sociais pra ver lançamento no ovo. Então, ó. Marketing tá em dia. Ó. Informações adicionais. Alérgicos tá em total embaixo, tá? Vamos ver aqui em alérgicos. Será que tem... Aqui, essa parte aqui em saque. Saca que tem. Saca que não contém. Glúten. Vamos ler. Vamos ver. Alérgicos. Contém derivados de soja. Pode conter trigo. E leite. Contém glúten o produto, tá, gente? Embaixo tem. Fabricado por. Aí onde é a dona do Doritos. A distribuidora deles aqui, tá? Já tem CNPJ. Número do consumidor. Como que tem contato. Bota aí bem grande essa grandeira. Doritos. O povo vê, tá? Caso algo ocorra, tem até o número do consumidor aqui, tá, gente? Então, ó. Consumidor. Instagram. Site. Tudo, tá? Localização. CNPJ. Que é o número de registro. Indústria brasileira. Gente, produzido aqui no Brasil é que tudo... Eu pensei que... Eu pensava que o Doritos vinha na gringa, é certo mesmo. Conservar em local seco e fresco, tá? Obviamente, você não vai deixar isso em contato com o sol, porque você não é louca de fazer isso, tá? Embalagem é reciclável e é que a gente já tem o código de barras. Ai, gente, gostei da marketing. Foi legal. Foi legal. Bem divertido. Lembrando que eles não estão só vendendo desse tamanho aqui a embalagem, não. Eles estão vendendo os tamanhos maiores, tá? É porque eu optei por pegar o tamanho de 37 gramas, tá, gente? Então, para vocês querem gostar, pega o grande, amiga. Vai, arrasa e faz o baile aí acontecer, tá? Gente. Vamos ver. Ah, ela vem do padrão, tá? Ó, padrão. Doritos padrão. O cheiro, o cheiro realmente ketchup. Vamos provar. Nossa. Nossa, é bom. Hum. Tem gosto de ketchup. Menina, no céu. Eles devem ser ketchup aqui mesmo. Nossa. Meu Deus, mulher. Como assim, Doritos? Como assim a sua mana faz isso com a gente? Nossa, eu não vou parar de comer, meu Deus. Eu não tenho os controles, gente. Quando é visto assim, eu não tenho. Olha. Não é com os sinais, mas só assim por cima. Isso daqui tá maravilhoso, meu Deus. Mano, tá um gosto. O ketchup tão forte na minha boca. Você não tem nome. Menina, parece que eu peguei o ketchup. Fitrei. Fitrei. Eita, tô com o gulho até errado. Peguei o ketchup. Minha filha tá aqui, aqui dentro. Fechei. Falei, é só o gulho de ketchup. Gente, é muito forte. É maravilhoso. Mas eu fui de outro sabor original de Doritos. Então, deixou essa junção desses dois sabores, sabe? Gente, Doritos do céu, mana. E eu aqui duvidando, achando que ia ser um salgadinho seco, sem nada, sem gosto. E a senhora aí pisando em mim todo mundo. Meu Deus. Como que a Mona pode? A Mona pode. Tem Mona que... Gente, tem Mona que pode. Nossa, realmente, gente, é maravilhoso. Nossa, calma. Ó, e vem diversos, somente... Hum, nossa. Isso aqui. Hum, nossa. E não é o ketchup ruim, não. É do bom isso aqui. Hum, tem um ketchup aguado aí da vida, né? Gente, mulher do céu. O que que tá acontecendo? Cozinha, só ensinar. Vamos lá. Vamos passar nos sinais que agora a gente fofoca, né? Vamos lá. O que que a gente acha? Se você já provou, você deixa comentário só a nota. Que eu quero ouvir a nota que você vai dar pra esse produto aqui, tá? Gente, me anota no quesito marketing. Jogando no quesito marketing da marca, uma coisa que eu sempre falei, sempre eu vou falar. Doritos é babadeira. Eu falei isso no início do vídeo de que cada produto da Doritos, você sempre vê algo diferente. Você nunca vê algo igual. Eu gosto disso da Doritos porque eles sempre buscam inovação. Eles sempre buscam novo, sabe? Eu gosto porque, assim, ó, você vê numa prateleira no mercado, vários produtos Doritos. Ai, tô no mercado, vou comprar um Doritos. Você vê vários sabores de Doritos. Você vê vários produtos de Doritos. Mas, se você perceber, é cada um diferente do outro. A única coisa que você sabe que é Doritos é porque realmente é um símbolo da marca bem grande. Isso eu gosto porque não deixa um produto igual o outro, sabe? Isso traz inovação. Faz o consumidor olhar e desejar. Simplesmente porque aqui tá escrito sabor ketchup, aqui já tem imagem do ketchup, já tem escrito Doritos bem grande. Tem uns desenhos, assim, de ketchup aqui jogado. Então, isso atraiu o consumidor. Aí ele olhar e falar, nossa, que incrível, gostei. Então, eu gostei bastante. Minha nota vai ser 10 no quesito marketing, tá? Sabor. Gente, o quesito sabor emocional tá incrível. Não tá seco. Gente, tá muito bom. A Doritos realmente buscou, entregou. Fugiu do senso comum? Fugiu. Senso comum, gente, é o que, na verdade, o significado dessas palavras, dessa palavra, ela simboliza muito o quê? O senso comum é algo que é comum, popular. E, ai, eu vou fugir do comum. Trazer um salgadinho ketchup hoje em dia não é comum, porque você nunca vê. Eu, Renê, nunca provei um salgadinho de ketchup, agora que eu estou vendo. Então, por isso que eles saem do senso comum. Eles se trouxeram um novo e se inovou ali, buscou. E, realmente, olha, isso que eu vi bastante vídeo, estou comentando sobre ele e as pessoas estavam gostando muito. Falei, gente, eu acho que eu não vou gostar, porque eu acho que o ketchup vai estar num gosto, assim, enjoativo, vai estar doce pra caramba. Às vezes pode estar seco, pode estar tão ardente, assim, e não tá. Tá maravilhoso. Realmente, a Doritos buscou e trouxe algo que eu me encantei demais. Vocês, ó, parabéns. Nota 10. 10 de 10, porque a Mona merece, a Mona entregou e a Mona pode. E quem pode com ela? Ninguém, querida. É Doritos. Esse vídeo pra aquele seu amigo que vai amar saber dessa novidade, desse lançamento, desse novo sabor de Doritos. Já manda pra aquele seu amigo, porque eu sei, com certeza, ele vai comprar um pra ele e outro ele vai comprar pra você. Não é dividir, não, tá? Vai comprar um pra cada, que aí você pega um todinho pra você. Ei, seja esperta, ei, bora. Beijo pra vocês, se inscreve no canal, deixa bastante like. Doritos. Nossa, e o cheiro. Gente, é um cheiro de ketchup, vocês não têm noção. Beijo. 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 Vamos lá.